Seu gatinho tem dificuldade de tomar água? Você já colocou todos os tipos de potinhos e nenhum deles está atrativo para o seu gatinho tomar água? Pois é, eu também tive esse problema, inclusive dois dos nossos gatinhos aqui de casa tiveram problemas de saúde e um dos motivos foi devido a pouca ingestão de água, infelizmente os dois vieram a falecer. Eu ainda tenho outros cinco gatinhos e a gente começou a procurar como incentivar esses gatos a tomarem mais água porque isso faz toda a diferença, ajuda a evitar a formação de cristais ali que levam a problemas urinários nos gatinhos e nós encontramos essa solução aqui, olha só que legal, é um bebedouro fonte de água, ele purifica a água do seu gatinho e no vídeo de hoje eu vou fazer um review dele, vou explicar para vocês as principais características desse produto e para a gente aqui com menos de uma semana de uso já resolveu o problema dos nossos gatinhos e vou passar todas as informações para vocês. Então se você é pai ou mãe de gato, fica nesse vídeo até o final para entender mais sobre esse produto. Então nós compramos esse bebedouro, ele chama Furacão Pet, é para cães e gatos e principalmente para gatos porque gato já tem essa característica de gostar de água corrente. Quem nunca teve um gatinho ali que você abre a torneira e ele quer tomar água ali direto da fonte? É muito legal porque eles gostam da água limpinha, gato é um bicho muito asseado, se ele ver qualquer sujeirinha ali na água ele já não toma, eles querem uma aguinha de qualidade. Pensando nisso a gente pesquisou vários purificadores, várias fontes bebedouros de água para gato que fosse mais custo-benefício, a gente encontrou esse e gostamos muito, por isso que a gente resolveu fazer esse vídeo para vocês. Nós compramos diretamente lá no Mercado Livre, já aproveito para deixar o link aqui na descrição, é esse primeiro link que aparece aqui e ele é um bebedouro que tem em várias cores, a gente escolheu o azul por ser uma cor ali que a gente imaginou que fosse mais calma, que não fosse deixar eles mais nervosos. O preço muda dependendo da cor, tem algumas cores que são mais caras, o azul, se eu não me engano, era uma das cores mais em conta e nós pedimos lá no Mercado Livre e levou menos de 24 horas para estar recebendo. Quase que ela derruba a câmera. E eu já comecei a falar, eu nem apresentei a moça aqui, essa aqui é a belezinha, eu sou a Grace Schwetter e essa é a belezinha. Ela tá doida aqui porque ela tá vendo o bebedouro dela vazio, daqui a pouco eu vou encher e ela vai ser a estrela, muito provavelmente que ela vai ser a primeira a tomar, vocês vão ver como que ela usa esse bebedouro. Vou colocar a raçãozinha dela aqui no cantinho e depois eu vou gravar um outro vídeo falando qual ração que eles comem, calma belezinha, que também fez toda a diferença na saúde deles. Ela tá aqui do ladinho comendo, deixa ela comendo aqui tranquilamente e vamos continuar. E esse outro gato que tá meando no fundo é o curioso, a gente tem cinco gatinhos, depois eu vou fazer um take com todos eles lá no final, então se você quer conhecê-los fica até o final. Veio aqui na caixa o bebedouro, né, que ele já tá em uso e veio o manual de instruções também. O manual é bem legal você dar uma lida, eu li ele todo e separei algumas das principais características pra passar pra vocês. Ó, uma informação bem importante que ele já fala aqui logo no início, esse bebedouro ele serve pra encorajar o seu pet a beber mais água, que ajudará a evitar prevenir a formação de cristais que podem levar à aparição de doenças urinárias. Olha só, o próprio produto ele já tá te informando que foi um projeto ali desenvolvido pra incentivar o seu gatinho a tomar mais água, que vai evitar a formação de cristais ali que levam aos problemas urinários nos gatinhos, que melhora o trato urinário. Outra informação aqui, a fonte Furacão Pet fornece uma fonte de água em movimento que motivará o seu pet a beber mais. Como eu disse pra vocês, quem nunca viu um gatinho tomando água direto ali na torneirinha e quando eles veem a água se mexendo, isso incentiva muito mais. É meio que psicológico eles vendo aquela água ali movimentando, eles acham que aquela água é mais limpa, é mais fresca, então eles tendem a tomar mais de uma água de um bebedouro assim do que de uma água que estiver simplesmente num potinho. Esse bebedouro, ele é ligado na tomada, vocês vão ver como que funciona pra encher ele com água e ligar na tomada. Ele é bivolt, ou seja, você pode ligar no 110 ou no 220. Ele só não pode ser ligado sem água. Aqui queima a bomba, fica lá dentro que vocês já vão ver como que funciona. Tem que sempre encher ele com água primeiro, até o nível ali e só depois via ligar na tomada. Aqui ele de pertinho, olha só. Ele parece pequeno, mas ele é bem grandão. A capacidade dele é de 3 litros, ou seja, você vai colocar bastante água. Aqui pra 5 gatinhos tá suprindo super bem. Aqui é o cabo dele. Então a gente já deixa amarradinho assim pra evitar que eles venham a morder o fio e já coloca ali direto na tomada. Aqui é a bica dele, né, onde sai a aguinha. Aqui também abre pra você lavar. E sobre lavar, só pode lavar com água. Pode até passar uma buchinha, mas com água. Você não pode passar sabão. Por quê? Porque tem um filtro lá dentro que se você passar sabão nesse filtro, essa água pode ficar com resíduo de sabão, que não é legal pro seu animalzinho. Aqui tem esses encaixes. Você aperta aqui, puxa pra cima e tem um outro do outro lado. Aperta e puxa aqui pra cima. E assim ele é internamente. Aqui é a bomba. Essa bomba, ela fica imersa na água, tem ventosa, ou seja, ela fica grudadinha lá no fundo e ela é ligada aqui nessa torneirinha, que é onde vai sair a água aqui. Então ela vai ficar debaixo da água, mesmo sendo a água que vai na tomada, ela fica embaixo da água lá dentro. E essa parte aqui, ela fica cheia de água. Aqui tá molhada porque eu acabei de dar um enxágue. Então é só enxaguar normalmente. Eu vou até deixar um take logo depois dessa parte, pra vocês verem como que eu faço essa limpeza apenas com água, que no próprio manual fala pra não usar sabão. Esse filtro aqui no manual tá dizendo que é um filtro de carvão ativado, olha só. Ele vem assim, então ele vai filtrar essa água. Essa água você coloca ela aqui dentro e ela vai passar pelo filtro e subir. Passar pelo filtro e subir. Então cada vez que ela passa pelo filtro, tá filtrando, tá purificando essa água e deixando essa água mais limpinha. E toda sujeirinha vai ficar aqui nesse filtro. Então eles recomendam depois de 30 dias, se o filtro já estiver bem sujo, com muito resíduo, trocar esse filtro. E eles informam que vende separadamente. E a gata, se não bastasse, não pode ver uma caixa. Olha só, belezinha. Eu tô fazendo o vídeo do filtro e agora você tá no lugar do filtro? Gato, não pode ver uma caixa, é incrível. Belezinha, eu vou continuar aqui e depois se prepara pra tomar água, hein? Então vamos voltar aqui. Então o fabricante recomenda você trocar a cada 30 dias ou quando sentir que tá bem sujinho esse filtro. E aqui é a bomba, pra encaixar é só posicionar o fio aqui atrás. Olha só, tem o encaixe aqui do fio, posiciona o fio aqui no lugar certinho. Encaixa de um lado e encaixa do outro lado. E ele faz esse pleque. E pronto. Aqui eu não posso ligar na tomada porque não tá cheio, tem que encher com água. E ele é bem silencioso. Daqui a pouco vocês vão ver ele ligado e o barulho é muito tranquilo. Se o seu gato não se acostumar com o barulho no início, pode deixar na água normal, porém desligado, pra ele acostumar com o local. Depois que ele acostumar com o local, aí você liga na tomada, pra ele ir acostumando a tomar água ali e perceber que aquele barulhinho não vai fazer mal nenhum pra ele. Tá aqui o bebedouro, agora eu vou encher com água. Vou encher com água filtrada, que é melhor ainda. Então você simplesmente enche. Aqui foi um litro e meio. Ainda falta bastante água porque a gente enche até essa bordinha aqui. Então vamos colocar mais. Olha, ainda dá pra colocar mais um pouco, porque tá aqui, ainda pode deixar até aqui na boca. Olha, tá bem na bordinha, tá bem cheio. Se colocar mais até caia a água. Agora ligar na tomada. Olha, tá bem cheio. Essa é a pompom. É a que menos toma água e ela já está se adaptando à aguinha do bebedouro. Né, pompom? Linda. Tá gostosa a água? Tá? Tá fresquinha? Vai tomar mais? Toma mais aguinha? Ó a aguinha. E ó, quer tomar ali? E ó. Toma aqui, ó. Toma. Esse é o inhonho. Eu acho muito difícil ele levantar agora pra tomar água, porque ele tá morrendo de sono. Então vamos com outro. Essa é a Xena. A gatinha idosa. Tem mais de 15 aninhos, tá? Tomando a aguinha. E ela é ceguinha. Mas ela, ainda mais por esse sonzinho, eu acredito que ainda ajude ela a encontrar a água. Olha só como ela tá gostando. E você, pompom? Não vai tomar, não? A Xeninha adora tomar água. E aí Pompom, olha só a importância de amarrar o fio, a gente desamarrou só pra fazer o vídeo lá na sala, mas daqui a pouco tem que amarrar de novo, porque essa ama morder fio. Xena, tá satisfeita? Não, Pompom, olha só, no flagra ainda aparecendo no vídeo, o que você acha disso? A gente tá mostrando pro papai e pra mamãe de gato sobre o bebedouro e você mostrando que tem que alertar do fio, né? Daqui a pouco eu vou amarrar ali. Bom, então a Xeninha estrelou o vídeo pra mostrar como que toma a agulha. E a Pompom pra mostrar que tem que amarrar o fio pra eles não morderem. Bom, vocês viram aí? Os vídeos sempre saem diferente do que a gente imagina. A gente tinha certeza que a belezinha iria tomar água ali primeiro, mas ela não quis. A Pompom, que é a que adora comer fio, adora morder as coisas, já tava de olho no fio, então é importante vocês sempre amarrarem, deixar bem amarradinho ali o fio e escondido. No caso ali a gente teve que deixar esticado só pra gravar aqui na sala e depois levar pra eles de volta. E quem acabou tomando a água foi a nossa idosinha da casa, que já tem mais de 15 anos. É Ceguinha, olha só a lição de vida. A Ceguinha foi lá, tomou a água e os outros que enxergam não quiseram tomar pra aparecer no vídeo. Enfim, deu tudo certo. O link de compra vai tá aqui na descrição. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Caso tenha alguma informação que você queira saber, eu esqueci de falar, só perguntar aqui. Curte esse vídeo, compartilha com o pai, com mãe de pet, que tem esse problema de os gatinhos não quererem tomar água. Isso ajuda demais a melhorar a saúde deles. Como disse pra vocês no início do vídeo, a gente teve dois gatinhos. Um tinha 9 anos, o outro tinha 5 aninhos. Os dois faleceram por problemas que a falta de água ajudou a gravar. Então, olha só como isso é importante. Então, a gente ainda tem 5 gatinhos, a gente quer sempre o melhor pra eles. Gato é que nem filho, eles fazem parte da nossa vida, eles melhoram a nossa vida. Então, a gente quer sempre o melhor pra eles. E esse bebedouro, eu achei que fez muita diferença ali na ingestão de água, porque eles estão tomando cada vez uma quantidade maior, principalmente nesse período de seca. O ar tá muito seco e eles de hora em hora vão ali no bebedouro, ingerem bastante água. E a água tá bem fresquinha. A gente costuma colocar água geladinha. E você coloca ali depois do almoço. Você chega ali no final da tarde pra olhar. Parece, inclusive, que é um bebedouro de água gelada, que a água continua bem fresquinha. Eu acho que isso deixa ainda mais atrativo pra eles. Isso mudou muito o hábito deles. E uma rotina melhor, uma rotina mais saudável pra eles. Porque eles comem, inclusive sobre comida. Eu vou gravar um vídeo sobre a ração que eles estão comendo agora. Que toda a diferença tá melhorando muito a saúde deles. É uma ração que já vi muitos veterinários recomendando. Então eu vou trazer aqui num vídeo falando todas as características pra vocês. Como eles eram antes da ração e como eles estão agora. E isso é muito importante, porque quanto mais informação a gente tiver pra prolongar a vida deles, melhor. Porque a gente quer que eles sejam saudáveis. Que eles brinquem bastante. Que eles tenham uma saúde boa. Que eles comam sempre do melhor. E que eles tomem da melhor água, limpinha, fresquinha. Do jeitinho que eles gostam. Então eu super recomendo esse produto pra vocês. É um investimento ali bem baixo. Perto do benefício que você vai ter. Que vai inclusive evitar de você ter que levar o seu gato no veterinário. Por problemas ali urinários. Que a falta de água ali no organismo deles. Eles comem, comem, se tomam pouca água. Causam sim cristais ali na urina deles. E que pode levar até a morte. Ver eles tomando água, assim, abundantemente. Principalmente nesse calor. Aquece muito o coração. Inclusive depois de a gente ter duas perdas, assim, de dois gatinhos. Que eram a nossa vida. Era a nossa família. E você vê agora os nossos gatinhos que continuam aqui com a gente. Eles estando melhorando de saúde. E isso não tem preço. Algo assim não tem preço. Então eu super recomendo mesmo que vocês mudem esse hábito dos gatinhos de vocês. Que vocês vão... Vai melhorar a urina deles. Vai melhorar as fezes. Vai melhorar o humor. Vai melhorar tudo ali da saúde deles. Então eu vou ficando por aqui. Curtam, compartilhem esse vídeo com o maior número possível de pessoas que amam gatos. Fiquem até o final. Porque cada um dos nossos cinco gatinhos eu vou tentar fazer, dar um tchau pra vocês. Tem um deles que vai ser um tchau diferente. Mas fiquem até o final. É isso gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Oi gente. Eu sou a Pompom. Eu tenho cinco aninhos. Só vim dar um beijo. Tchau, tchau. Oi gente. Eu sou o Curioso. Irmão da Pompom. Também tenho cinco aninhos. Sou irmão gêmeo. Vim dar um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Oi gente. Eu sou a Belezinha. Vocês já me conhecem. Eu sou a irmã do Curioso e da Pompom. Filha do Squeak. Que tá lá no céu. E agora eu vou continuar trazendo alegria aqui pro meu papai. E pra minha família. Eu tenho cinco aninhos também. Um beijo. Tchau, tchau. Oi gente. Eu sou a vovó da casa. Fui eu que tomei a aguinha. Fui a estrela do vídeo. Eu tenho quinze aninhos. Eu sou a vovó adotiva de todos os gatinhos. Os que já foram eu cuidei desde bebê. E agora eu tô cuidando dos outros gatinhos que ficaram. Eu sou a Xena. Um beijo. Tchau, tchau. Oi gente. Eu sou o Enhonho. A minha idade é um mistério. Eu era de rua. Agora eu fui adotado pela mamãe e por esse papai. E tô aqui com os outros gatinhos que apareceram anteriormente. Mas agora eu já vou dando tchau. Porque eu tô morrendo de sono. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.